Alô, alô, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conferir o seu horóscopo. Sol acabou em gêmeos, né? Acabou de entrar em gêmeos, digo melhor. E vamos então conferir a semana de 23 de maio a 29. Libra, Libra é signo do presidente Michel Temer. Olha aí minha amiga Libriana, meu amigo Libriano. Nesta semana, trabalhos em equipe recebem boas energias. Por isso, é um bom momento para você ampliar os contatos. Sua saúde está pedindo um pouco mais de cuidado, hein? Então, se quiser abandonar um vício, essa é a hora certa. E na vida 2, aproveite para fugir do estresse e relaxar com a pessoa amada. Valeu, Libra! Para saber mais, é só navegar no meu site e aproveitar também para comprar o seu mapa astral. Um abraço forte, saúde e sorte para você, Libra!